Bom dia, senhor presidente, nobres membros da mesa diretora, nossos colegas deputados, pessoas que vieram aqui atender essa sessão. Presidente, nós vamos começar a partir da data de hoje, esse que nós estamos chamando de um movimento pela ferrovia, pela volta da ferrovia no estado do Mato Grosso do Sul. Nós marcamos uma série de audiências, e quando eu digo nós, com a chancela da Assembleia Legislativa, e quero agradecer a V. Exª por todo o apoio que essa presidência tem nos dado. Então nós vamos começar agora essa agenda que começa hoje, em Cidrolândia, que nós teremos uma audiência pública no Sindicato Rural, às 18 horas, em Cidrolândia, hoje. Mas antes disso, nós vamos ter também uma coletiva de imprensa, às 15 horas, na Prefeitura, na CDTUR. Às 16 horas, vamos fazer uma visita à cooperativa Alfa, e às 17 horas, vamos fazer uma visita à cooperativa Coamo. Então, fazendo, arregimentando o parcelo da sociedade que possa entrar nessa briga conosco. Amanhã, na quinta-feira, nós iremos para Maracajú. Então, vai começar às 9 horas da manhã, com uma coletiva de imprensa, lá na Vila, na Linha Férrea. Às 10 horas, vamos fazer uma visita à cooperativa Copa Sul. Às 14 horas, entrevista na Cidade FM. Às 15 horas, entrevista na Marabá FM. E, às 18 horas, nós teremos audiência pública da Malhoeste, na Câmara Municipal. Quero aqui aproveitar também, fazer o agradecimento à Prefeita Wanda Camilo, de Cidrolândia, e também ao Prefeito Caldeirã, de Maracajú. Cumprimentar o nosso Prefeito Alanguedes, de Dourado, que também está dando apoio, e o Prefeito Eduardo Campos, de Ponta Porã. Na sexta-feira, em Dourado, já começa uma visita técnica. Às 9 horas, a antiga estação ferroviária do Distrito de Itaú, onde antigamente tinha uma operação de embarca de soja e de milho. E, na sequência, nós vamos para Ponta Porã, começando o nosso dia, às 14 horas, em uma coletiva de imprensa, na Prefeitura Municipal, seguido de uma audiência pública na Câmara Municipal. Então, presidente, nós temos uma agenda bastante cheia, começa hoje em Cidrolândia, amanhã nós temos Maracajú, e sexta-feira passamos por Dourados, fazendo uma visita técnica, e terminamos em Ponta Porã, fazendo esse grande movimento. Quero dizer, presidente, que nós temos a confirmação importante de pessoas e autoridades do Paraguai. Nós temos o senador Abel Gonçalves, que já confirmou presença. A governadora do departamento de Concepcion estará presente também. Na ocasião, a FEPASA, que é uma empresa do Paraguai, vai apresentar um projeto de integração ligando Concepcion até Ponta Porã. Quero comentar o nosso amigo deputado Paulo Corrêa, que também confirmou presença lá em Ponta Porã. Então, quero dizer o seguinte, esse evento, principalmente o último de Ponta Porã, ele se tornou um evento internacional, porque essa ferrovia não diz respeito apenas ao interesse do Mato Grosso do Sul e ao Brasil. Ela tem um reflexo de integração regional, uma vez que o Paraguai não tem saída ao mar. E para que o Paraguai possa se conectar às nossas ferrovias, é fundamental esse ramal de Ponta Porã, que hoje está esquecido pela ANTT. Na ocasião, presidente, nós vamos mostrar dados com relação à carga. Quero comentar o nosso amigo deputado Rashioka. Dizer, Rashioka, se o senhor puder estar presente conosco, que ia ser muito importante pelo seu conhecimento do setor de transporte, ferroviário, rodoviário, sua cabeça de engenheiro, para ajudar a gente a pensar isso. Então, nós demonstramos que apenas nas quatro cidades onde passa a ferrovia, isso é, Cidrolândia, Maracajú, Ponta Porã e Dourados, nós temos mais de 7 milhões de toneladas de soja e de milho. Quer dizer, então, é uma ferrovia que tem carga, tem condições de funcionar, e a ANTT está dizendo que vai ter apenas 200 mil toneladas de transporte. O estudo da ANTT é falho, o estudo da ANTT é inconsistente, e esse erro não vai custar pouco para o Mato Grosso do Sul. Se nós aceitarmos esse erro e retirarmos esse ramal, nós vamos passar 60 anos sem ferrovia nesses lugares. Depois não adianta a gente chorar o leite derramado, porque daqui a 20 anos alguém lá em Ponta Porã, em Dourados, em Maracajú, fala, ah, mas não tem ferrovia. Mas vão lembrar do pessoal de 2023, que deixou passar. Então, essa Assembleia Legislativa, embora nós não tenhamos o poder, de fato, de assinar, porque a caneta está com a ANTT, a pressão da sociedade sul-mato-grossense é de vital importância. Então, convido a todos os deputados a estarem presentes conosco, nesse que vai ser o nosso grande manifesto, a nossa grande contribuição e um movimento pela volta da ferrovia no Mato Grosso do Sul, com a inclusão do trecho Campo Grande-Ponta Porã. Muito obrigado a todos.